Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de histórias do Wolf E bem, pessoal, meu, queria agradecer a todo mundo, mano, pelo feedback no Histórias Wolf Estamos chegando, velho, tipo, em todos os histórias Wolf Só um que bugou, que não chegou a tanto que eu queria Mas, mano, 5 mil, 6 mil likes, galera Vamos tentar bater o recorde nesse cara nesse vídeo? Vamos tentar, eu não vou pedir agora Se você gostou do final do vídeo, você dá um like, beleza? Então, é nóis, galera Daqui 3 dias estamos indo para a praia, galera Então, mano, tô gravando vários, vários vídeos Tô, mano, ficando malucão Agora são 2 horas da manhã, mas eu vou dormir só umas 8 Porque faltam alguns vídeos para gravar, né? Mas é isso aí, né? A gente continua, a gente segue aí a nossa vida Porque é isso que a gente faz, né? É a vida que a gente escolheu Mas, bom, galera, é o seguinte Essa história foi de semana passada, galera É o seguinte Bom, aqui nas minhas gavetas, galera, sempre fica minhas bagunças, tá ligado? Fica a barrinha de chocolate que eu já comi Fica, ó, esses lanches aqui que eu já comi cueca aqui Fica aqui, lanche, é, esses negócios Fica tudo aí na gaveta que eu jogo aí Nem lembro mais o que existe, tá ligado? Aí é o seguinte Sabe a Jéssica, pessoal, o meu presente de 18 anos? Aquela história que eu contei pra vocês? Então, o que que aconteceu? A minha mãe, esses dias, eu perdi a minha carteira, galera E eu fiquei, acho que, três horas procurando minha carteira aqui em casa Um dia que o Maio e o Edu vieram aqui em casa gravar a carteira comigo E eu perdi a minha carteira E eu comecei a procurar, 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 procurar E eu não achava, galera Não achava de jeito nenhum Minha mãe veio me ajudar a achar Ela falou assim Gabriel, vamos fazer uma limpeza nessas gavetas Eu falei Ah, meio moinhando, hein, mãe Aí, beleza, ela veio aquele sacão de luxo, sabe? Aquele sacão de luxo pra fazer uma limpeza aqui Aí, olha lá, veio a primeira gaveta Tipo, apostila, caderno, quando eu estudava, tudo mais, né? Carregador de celular antigo USB antigo Tem um monte de folha antiga também, ó Um monte de coisa antiga, sabe? Que eu não uso mais Tá azul Tinha, mano Um monte de coisa que eu nem uso Mas nem lembro que existia mais no meu quarto, tá ligado? Aí, ela abre a segunda gaveta, mano Mano, ela abre a segunda gaveta Tá lá a Jéssica, mano De cara, assim, mano De cara, assim Mano, ela deu um pulo Ela não sabia da existência da Jéssica, pessoal Sim, ela não sabia da existência da Jéssica Ela deu um puta de um pulo pra trás Falou Ai, Gabriel, você é pervertido O que é isso? Mano, nem pra mim explicar Que foi um presente Que eu ganhei dos meus amigos Dezoito anos de idade Que faz dois anos que tá aqui em casa Que eu nunca tinha mostrado pra ela Aí, mano Imagina que, mano, é igual sua mãe pegar você lá no alto É igual sua mãe pegar você lá no alto, tá ligado, mano? É um negócio constrangedor A minha mãe nunca me pegou Ainda bem, né, velho? Porque eu nunca passei por essa situação aí Só empregada, velho Sim, é empregada Olha as coisas que eu tô contando pra vocês, né? Ah, mas vocês já pegaram uma situação constrangedora dessa? Sim, pessoal Deixem nos comentários como que foi, mano Porque eu tenho certeza que você ficou com vergonha Ficou com vontade de enfiar sua cara no chão, né? Porque, mano, é foda, velho É foda, mano É foda, mano É foda Vocês estão ligados? Quem já sofreu esses negócios aí sabe como que é O pai até que não é tão foda Porque o pai vai falar Ah, isso aí, meu filho, tá crescendo Mano, a mãe já fica em choque, né, mano? Minha mãe... Mano, se ela entra aqui, ó E ela vê... Ai, ai... Aí ela abriu, pessoal Ela abriu a gaveta assim e viu, mano Eu falei, caraca Ferrou, mano Ferrou Ela viu a Jéssica Viu tudo Aí eu comecei a explicar pra ela, né, galera Ah, isso daí foi quando eu fiz os 18 anos Meus amigos... Meus amigos compraram Isso daí pra me zoar E tudo mais, mãe Não sei o que Isso daí foi uma apenas uma brincadeira Todos os meus amigos que fizeram festa de 18 anos Eles ganharam também Aí foi contando, foi contando Era, hum, hum, sei E ela achando que eu tinha comprado pra mim um musato Falei, ó, pra mim coisar Mas eu falei, caraca Que agora pra eu me explicar pra ela Aí ela pegou a Jéssica Pessoal, ela pegou na mão Fiquei assim, não, mãe Não, não pega ela, não Falei assim, posso jogar fora? Falei, você tá maluco? Você vai jogar a Jéssica fora? Você tá maluco? Aí beleza, né Aí ela entendeu Ela começou Ela pegou na mão Ela viu Ela olhou assim Você já usou isso daqui? É meio duro, né Pra... É... Né? Né? Meio duro, né? Falei assim, é, mãe É, duro Daí ela saiu do meu quarto A gente achou a carteira Normalmente, pessoal Achamos a carteira de boa Achamos a carteira de boa Beleza Aí, galera Um dia que eu fui no shopping Com os meninos Na hora eu fui na churrascaria Aquele dia, galera Aí, beleza Fui na churrascaria Normal Meu Minha mãe aproveitou Galera Ela veio aqui no meu quarto Olha isso, ó Deixa eu abrir a gaveta Ó, minha gaveta Só tem lixo Só lixo, ó Tem taso Só tem lixo Ela pegou e jogou a Jéssica fora Pessoal Ela pegou e jogou a Jéssica fora Sim, velho Ela pegou e jogou a Jéssica Fora Eu cheguei assim, mano Eu nem tinha percebido Cheguei assim, abri a gaveta Mãe Cadê a Jéssica? Falei assim Quem? Falei Ah, minha Minha peca de plástico, mano Ah, eu joguei fora Eu entrei em choque Olhei pra cara dela Olhou pra minha cara Olhou pra minha... Eu falei assim Por que, velho? Eu jogo o seu vibrador fora? Eu não jogo Tô brinquendo Mano, você vai ver esse vídeo Ela vai me matar Eu falei isso Mas, mano Eu olhei pra ela Ela falou pra mim Mano, ela falou assim Ah, eu quero jogar fora Eu não quero uma coisa assim Na minha casa Mano Eu fiquei tão puto Eu fiquei tão puto, velho Quando ela falou que tinha jogado fora, velho Falei Não, eu vou lá embaixo Eu vou lá embaixo Pegar o saco de lixo E pegar a Jéssica Falei Não, não Já joguei fora mesmo O cabelo já passou hoje Mano E eu entrei em choque, galera Eu não sabia o que eu fazia Sabia se socava a porta Se socava a Natara Se socava a minha mãe Eu não sabia o que eu fazia Mas Aí ela jogou fora a Jéssica, velho Sim Mano Tipo assim Eu não usava ela Ela tinha um valor sentimental, tá ligado? Ela tinha um valor sentimental Mano Era engraçado lembrar daquela noite, mano Porque hoje em dia Hoje em dia eu não tenho mais noites como aquelas, tá ligado? Nossa, os caras vão maliciar essas noites como aquelas, né? Mas Hoje em dia eu não, sabe? Tipo, eu não tenho Eu não saio muito mais de casa Então eu acho da hora relembrar como que era Mas infelizmente ela jogou fora, velho Eu fiquei muito triste, velho Fiquei triste, pessoal Isso mexe no coração Isso mexe no coração de você, cara Isso mexe Isso mexe, cara Isso mexe Fazer o que, né? Pessoal, o que você faria? Sua mãe jogou alguma coisa aqui, mano Tipo, ela tem valor sentimental pra caramba Sem ser uma buceta de plástico Mas O que você faria, velho? O que você faria se sua mãe joga fora, velho? Que, mano Eu fiquei de cara, velho Eu fiquei de cara Eu entrei em choque Eu queria falar Mãe, você vai comprar uma nova? Mas como que eu vou falar pra minha mãe Comprar uma De plástico nova, velho? Como que eu vou falar? Falar Mãe, eu quero Por quê? Ah, eu vou deixar de enfeite É, deixar de enfeite sim, né? Menino Aquela carinha Sabe? Aquela carinha Infelizmente, ela jogou fora Nem a minha irmã sabia que eu tinha isso Ela viu na hora que eu tava jogando fora Ela falou O que é isso? Ela falou É um negócio do seu irmão aí Mas imagina que elas pensaram de mim, velho Imagina, velho O que você pensa daí, galera? Seu irmão tem uma de plástico no quarto dele E você não sabe O que você faria? Você ia pensar que era um pervertido Você não acharia? Caraca, é pra ferrar Mas o que você faria, pessoal? No meu lugar Só me jogar sua buceta de plástico fora Você ia atrair em choque Você faria o quê? Você ia atrás do lixão O que você ia fazer, pessoal? Infelizmente, eu não fiz nada, né? Continuei a gravar meus vídeos, né? Mas fazer o quê, né? O que você faria? O que você faria no meu lugar? Você pegaria de volta? Você ia atrás? O que você faria? Eu quero saber a opinião de vocês Também quero saber Se você já passou por momentos constrangedores, galera Assim, esse negócio mais, tipo, íntimo, tá ligado? Eu vi no vídeo da Kéfera, pessoal Que ela falou daqueles 50 fatos Que ela tava com... A tia dela tava com... Fazendo frango, coisa assim E ela abaixou a capsa da tia dela, mano Eu imaginei assim na hora, velho Tá ligado, mano? Isso é muito engraçado Eu quero fazer isso um dia com alguém, mano Vamos lá Eu quero ensinar meus filhos a fazerem isso Tô brincando Não façam isso, porque isso é errado, velho Mas, mano Eu tava pensando, pessoal Vou fazer uns 50 fatos sobre mim, galera Vocês recebem uns 50 fatos de mim? Deixem nos comentários aí, mano Se o pessoal quiser bastante Fala assim Ah, faz isso que ela fala sobre mim Eu mando lá no Twitter Faz isso que ela fala sobre mim Eu faço pra vocês, beleza? Então, é nóis, galera Meu Infelizmente Minha gaveta Minha gaveta nunca mais vai ser a mesma, cara Nunca mais Minha gaveta Aquele like favorito Que isso é muito importante para o vídeo E para o canal, beleza? Vamos ter vídeos todos os dias 1h30, 3h30, 5h30, 7h30 da noite Então não perca aqui no canal Que, mano Todo dia tá frenético 4 vídeos por dia Criei até todo mundo Que também estamos batendo os recordes do canal, velho Estamos batendo visualizações por dia Estamos fazendo 7 milhões de visualizações por dia Rumo ao 8, pessoal E o mês que vem Rumo a 10 milhões de vídeos por mês Então, muito obrigado a todo mundo aqui, mano Assiste, deixa o like favorito É nóis, galera Tamo junto, beleza? Esse dia ganhamos 4 mil inscritos Tá muito fera Muito obrigado de coração Vocês são tudo pra mim É nóis, galera Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram Me sigam lá Porque lá eu vou postar tudo sobre a viagem também, mano Que vai ser muito da hora, beleza? E é nóis, galera Olha a minha plaquinha ali Que lindinha Linda, né? Então é isso aí, galera Eu concordo o qual apoio a vocês Vamos ainda bater o recorde de likes nesse vídeo Se a gente pegar 10 mil likes, galera, ó Se a gente pegar 10 mil likes nesse vídeo Na praia, eu saio andando de cueca na rua, beleza? Combinado? Combinado? Então, mandem pra todo mundo, galera Se a gente pegar, eu, mano Corro de cueca na rua, sei lá Deixa aí nos comentários também Que vocês acharam E é nóis, galera Tamo junto Um beijo Um abraço Fui